Música Patroa, você tá muito estressada, hein, ó. Deixa a vida te levar, patroa. Nossa, vai embora mesmo. Tá bom, beijo. Ei, gente, boa noite. Boa noite. Não estraga a minha senha, boa noite. Boa noite. Ah, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Ah, que bom, aqui também tá tudo ótimo, obrigado por perguntar de volta. Olha, meu nome é Ivanete, mas eu sou mais conhecida como Iva Helm. É isso aí. Olha, nós somos um profissional liberal, entendeu? Nós somos um profissional terceirizados, eu tenho três empregos. Terceirizado, três empregos! Olha, deixa eu explicar meus três trabalhos De manhã eu trabalho na casa dona Suzana Vieira À tarde eu trabalho na casa dona Ana Maria Braga E nos finais de semana eu cuido da beleza das pessoas da minha cidade Bom, mas isso não vem no caso agora não Olha, eu gostaria que vocês conhecessem agora o meu salão de beleza O meu salão de beleza Olha, se você quiser fazer uma escova progressiva Dar aquela chapada do pico Depilar as partes mais íntimas do corpo É só vir aqui no meu salão, ó Que eu dou um jeitinho em vocês logo Bom Aqui no meu salão Eu cuido de celebridades de alto nível E de gente da minha cidade também É hora de bater uma cenosita Menina Menina Jogo um pá Nossa senhora Vê assim, choveu, né? Ah lá em casa tem aquelas goteiras, né? Aí pingou no armário em cima assim Menina Abri o armário Veio uma humildade Mas uma humildade Nossa Mas uma quantidade de humildade muito grande Mentira Menina Menina Tá com uma cenosita infernal Não acredito Nossa Tô toda entupida Oi Oi Oi, Tom Tudo bom com vocês? Tudo bom É, nossa Aqui tá tudo ótimo também Não, ó Me esquece, Tom Quem é? Aí tô cruz, menina Me larga Tá bom, Tom Olha, não Mesmo Tá mesmo, Tom Nossa Me esquece Me é casado Nem rola Sou muito difícil É Tá, beijo Ai Aonde que é tão ruim? Ih, hum Cê não sabe de nada Desde Top Gun Que ele fica atrás de mim Querendo que eu corte o cabelo dele Falo que não me envolvo Com gente daquele tipo, né? Mas ele insiste Aí eu falo que não me envolvo Com gente de cavalo Mas ele insiste Ai, meu Deus Ó, espera aqui que eu vá atender minha cliente Seja assim Querida Ai, eu tô precisando daquele Dois milagres Eu tô metindo uma jaca Olha Se aceitar que é uma jaca Já é meio caminho Na outra metade do caminho A situação é meio difícil A gente tenta reverter, entendeu? Ai, minha É, relaxa E calma Não, mas aí O que você conta de novo? Ai, menina O de sempre Essas celebridades me Canção Não Você não sabe qual foi a última A última daquele garotinho do risco musical High school musical É Ai, tem bichinho Não é bom Esse mesmo Ai, meu Deus Me ligou Bêbado Chorando Falando Pivá Me joga no Google Me chama de pesquisa E me diz que eu sou tudo que você procurava Falei pra aquele safadinho Que eu não sou nem uma Marília e Gabriela da vida não, tá bom? Tá certo eu vou dar uma dona pra ele Fica com ela Eu nem nem um pinté Só tô pedindo Se desfessou Daqui aé Acona Ivanás 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 do Socorro Ai, seu pai Ivanás do Socorro Tá ferrado Ai, já é Que coisa E primeiro Eu detesto Tu que me chame de Ivanás do Socorro Meu nome é Iva Help Em segundo lugar, minha fofinha Quando entrar no meu estabelecimento Entre com classe Você entrou aqui Parecia uma vaca correndo abate, tá bom? Ai, já é Pregue o que, minha fofa? Daqui a pouco o meu salão vai ficar mal falado E a culpa vai ser sua, tá bom? Por quê? Por quê? Você entrou aqui Parecia uma vaca menstruada Ivanés do Socorro Era o que minha santa mãezinha dizia Mulher igual a pipoca, tá? Quando dá uns pulinhos Trai logo na boca do povo Então, minha fofa Se você quiser cair na boca do povo Você me avisa Porque eu não vou ficar aqui Pra assistir isso não, tá bom? Ai, não sou só você mesmo Eu tô assim É porque eu vou fazer uma viagem internacional, sabe? Finalmente, vai pra onde? Eu vou pra Europa E depois eu vou ficar ao Sá E, ó, cuidado Porque quem nunca comeu melado Quando o homem se lambuza Então, Ivan Por isso que eu vim aqui Uma mulher experiente Como você Que já viajou pra vários lugares Já deve ter viajado de avião milhares de vezes É verdade Então, me ensina alguma coisa, por favor Olha Eu vou ensinar, tá bom? Mas você pega o bloquinho aí e anota Calma aí Porque eu só vou falar uma vez só, tá bom? Pode falar Quando você entrar no avião Você tem três possibilidades de se sentar Vem, linguiça Você pode sentar na cadeira do corredor Senta, estica o bracinho, as perninhas Fica olhando pra cara dos aeromoços Com a cara de mais safadinha Você pode sentar na cadeira da janela também Senta Põe o bracinho na janelinha Fica olhando nuvens, nuvens, mais nuvens Se bobear, tem até um E.T. ali Quem sabe, né não? E.T. Telefone Minha casa Você pode sentar na cadeira do meio também, minha fofa Mas olha No que sentou já Abra os braços e as perninhas Fica de cara afim Não faz amizade com ninguém Ó, se a cabecinha coçar Vai com a cabecinha até lá Se a perninha coçar Vai com a perninha até lá, minha fofa Porque levantou pra pegar um mosquito Perdeu o braço E foi roer a unha Perdeu outro braço Aí, minha filha Eu ferro a unha Sem coça Tem uma negócio não Outro lugar Que eu não quero a senhorita É no banheiro do avião Como assim, irmã? Eu mesma já passei poucas e boas lá Foi no dia Que a Xuxa me ligou pra fazer o cabelo dela E dar sacha Lá em São Paulo Tava no avião, né? Me bateu aquela doa de barriga, né? Vem, linguiça Entrei no banheiro, né? Abri a porta Menina de toda espremida No aquele espaço, né? Quando eu fiz um pontão no chão Eu fiz um barulhão A menina fez um subaco da minha bunda Meu Deus E aí, irmã? Nossa senhora Fui pedir ajuda pro meu superior, né? Ah, meu Jesus Cristinho Me tire dessa, por favor Socorro! Help! Help! Socorro! Help! Socorro! Help! Ai, meu Deus E aí? Precisou da ajuda de quatro aeromoços pra me tirar lá de dentro Saí com marcas semidefinitivas na minha bunda E... Completamente depilada Quem gostou da primeira marina, aquele danadinho Ai, meu Deus Não, 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 não Não, não, não Eu sou o Brad Pitt!